Oh nanarama, adorei o DSTV HD que me deixe no Natal. Queres vir assistir um programa comigo? Vai pra fila, amor. Há mais de 50 laramistas à tua frente. Com o novo discodificador DSTV HD, mais o pacote DSTV Fácil. Por apenas 6 mil kwanzas, agora todos podem ter a melhor TV. Vou ter que ligar uma software em HD e com afinações de fábrica. Nesta ano novo, a melhor TV está na DSTV. E a mais barata também. E a mais barata também.